Carinha, se inscreva no canal aí, deixa o like, e nesse vídeo eu vou estar cantando a música Tô Voando Alto, para lá Tô Voando Alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô Voando Alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada É todo show, elas estão me querendo Sabe que o Dino Azul é o Dino do momento Pra poder passar o tempo E as que pisavam hoje em dia Pode crer, dinheiro, a nossa tropa tem Humildade é isso, mas não é dinheiro Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens É deixar minha família bem, pode crer Tô Voando Alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Tô Voando Alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada É todo show, elas estão me querendo Sigo na minha luta e trabalhando dobrada E é isso, valeu, tchau